Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é um top 5 Eu resolvi começar a fazer uma série de top 5 no canal E eu vou começar com um top 5 da Natura Eu tenho bastante produtos deles, já testei bastante coisa Então eu vou contar pra vocês as 5 coisas que eu mais gosto da marca Então se você tem alguma sugestão, alguma marca que você queira saber os meus top 5 Tipo, da MAC, da MAC, da MAC, da MAC, da MAC Ou da Rinodez, enfim, da Bela Ode, sei lá Alguma marca que vocês queiram saber os meus top 5, meus favoritos Me deixem aqui nos comentários que eu vou começar a gravar essa série, tá? Então, se você quer ver meus top 5 da Natura, continue assistindo Primeiro produtinho que eu tenho pra mostrar pra vocês, que eu amo, amo, eu não vivo sem É esse shampoo da Natura Plant, loiro vivo Aqui diz que ele deixa, tipo, um cabelo mais iluminado por mais tempo É um shampoo roxo Eu vou abrir aqui, ó, a tampa já tá meio sujinha, eu acho que dá pra ver Então, ele é um shampoo roxo e, na verdade, ele foi, tipo, o melhor shampoo roxo que eu já usei na minha vida Pra quem não sabe, o shampoo roxo, ele tira o amarelado do cabelo Então ele dá uma platinada, não sei se eu posso dizer assim Dependendo do tom do seu cabelo Se o seu cabelo tá um pouco claro e tá começando a amarelar Aí ele volta pro platinado se você usa o shampoo roxo Mas é que a função é a seguinte Quem é loira, quem faz luz no cabelo Então, assim, às vezes você sai do salão e tá um tom Um tom de loiro E aí, passam os dias, você vai lavando o cabelo E o tom meio que vai saindo e o cabelo vai amarelando, tá? Por exemplo, o meu ele não tá tão amarelo porque eu uso, tipo, toda semana Uma vez por semana eu passo o shampoo roxo e deixo a agenda no meu cabelo Então essa é a função do shampoo roxo E, gente, juro, já usei de marcas caras Mas o que eu mais me adaptei mesmo foi o da Natura Já é o segundo potinho que eu tô usando porque eu simplesmente amo O próximo produtinho, eu também vou falar de cabelo E aí depois os outros eu vou mudar, tá? Então o próximo produtinho também, Natura Plant Esse aqui é o óleo de noz pecan, macadâmia e gergelim Aqui diz que ele faz parte do complexo de óleos nutritivos, né? Da Natura, que agora ele tem uma linha, né? Com esse, tipo, com shampoo, condicionador, enfim Com tudo aqui desse óleo E ele é um tratamento reconstrutor O que eu mais gosto nesse olhinho aqui Ele é tipo um olhinho finalizador E o que eu mais gosto é que ele é extremamente leve Ele não pesa o cabelo O meu cabelo é bem fininho E ele não pesa, eu não sinto pesando, sabe? Então às vezes você, sei lá, faz uma hidratação bem potente Você vê que seu cabelo já tá bem gostoso E aí você pode passar um olhinho E você pode sentir ele pesado Você pode sentir que ele perde o movimento do cabelo E esse olhinho aqui não deixa Parece que tá passando, tipo, água no cabelo Porque não parece, assim É... Na hora que você tá passando, não parece que tá passando nada Na verdade Só que depois, ele deixa um brilho Ele deixa uma maciez no cabelo É, tipo, sem explicação E vamos supor, eu posso usar o olhinho hoje Eu posso usar o olhinho amanhã Que o meu cabelo não fica oleoso É muito estranho Mas é muito, muito maravilhoso E eu adoro passar nas pontinhas do meu cabelo Depois que eu seco Ou, por exemplo, aqui, ó Ele tá um pouco... Tipo, com frizz, né? Eu vou passar pra vocês verem Ó, eu ponho um pouquinho na minha mão Ele é transparente Acho que... não sei se dá pra ver Aí eu espalho, assim, ó Na mão E, ó E vou vindo aqui nas pontinhas Foco bem nas pontas, tá? Não muito na raiz E aí, me contem Deu pra ver alguma coisa? Ó, eu sinto meu cabelo super macio E super soltinho E eu adoro essa linha aqui Próximo que eu tenho Que eu simplesmente me apaixonei Eu não conhecia E aí eu resolvi comprar Porque estava na promoção na revista na época Aí eu falei Bom, vou comprar pra testar E me apaixonei Que é o protetor solar da Natura Esse aqui é o Natura Fotoequilíbrio Facial Fator 60 Tá? E aqui está falando que ele é 20 vezes mais proteção Contra envelhecimento solar Que é o UVA E 60% mais proteção contra queimaduras solares Bom, é o que está escrito aqui, tá? Aqui diz também que é uma hidratação intensiva E ele é pra pele normal a seca Ou seja, ele não é pra tirar a minha oleosidade Pra, tipo, manter o meu rosto sequinho Ele, além de hidratar o meu rosto Ele protege a minha pele E o que eu mais gosto nele Não sei se eu vou conseguir mostrar Eu vou tentar Eu vou pegar um pouquinho E vou pôr aqui na minha mão Não sei se dá pra ver Eu acho que ele espalha super bem Sem deixar, tipo Vamos supor, o rosto branco, no caso Aqui é a minha mão, né? Mas ele espalha super facinho Parece um creminho mesmo Ele não tem muito textura de protetor solar Apesar de ter cheiro, né? De protetor solar Mas é, tipo, é muito maravilhoso Você espalha rapidinho E ele não fica branco Porque eu falei em algum vídeo meu Que eu não gosto disso, né? Porque geralmente você não tem um espelho Ou quer passar rapidinho Ou tá com pressa E é muito importante passar protetor solar Aí eu pego, põe um pouco na minha mão Espalho no meu rosto E, tipo, não tem problema de ficar com a cara branca Com a cara manchada e tal Porque ele, tipo, você espalha e fica uniforme Próximo produto é pro banho E eu também amo Tanto que tá acabando Eu não sei se dá pra ver aqui da embalagem Ó, tá aqui, ó Deixa eu ver se eu tô mostrando certo É, tá aqui, ó Tá, tipo, quase acabando E o que que é isso aqui? É um óleo esfoliante corporal Aí o cheirinho dele Ele é de framboesa e pimenta rosa Então ele é docinho Eu não era muito fã, assim Não sou muito fã de cheiro muito doce Mas esse aqui eu gostei E é bem docinho mesmo E o que eu gosto dele? É porque ele é um óleo esfoliante Ou seja, além de você passar no banho Ah, e é com enxágua, é claro Então além de você aplicar em todo o seu corpo E fazer a esfoliação Ele tem um óleo Então ele já hidrata E aí na hora que você passa em todo o corpo E enxágua É a melhor sensação do mundo pra pele Parece que você fez uma hidratação Tipo, com aqueles cremes pra pele extra seca Assim, que você vê que você tá muito hidratada Super macia Porque já que você fez a esfoliação Também dá essa função, né? De deixar a sua pele mais macia Porque remove as células mortas Então, tipo, é muito maravilhoso É sério Então você esfolia, já hidrata Já enxágua E eu que sou um pouquinho preguiçosa Vou ser bem sincera Tipo, tenho preguiça de sair do banho Aplicar o creme Esperar secar um pouquinho Pôr a roupa e tal Não sou dessas Eu gosto disso, sabe? Tipo, papo no banho Que eu já passo ali Já enxago Passo a toalha depois com calma, né? Pra... Pra deixar a hidratação direitinho Sei lá Não gosto de ficar esfregando a toalha Então eu seco assim Dando umas... Né? Tipo uns tapinhas assim E aí fica incrível Fora o cheiro que fica no banheiro Sério Toda vez eu tomo banho Passo isso aqui Alguém depois que eu tomo banho Passa pelo meu banheiro Fala Nossa, que cheiro gostoso É isso aqui E... Pra terminar Nosso top 5 Da Natura É... Eu tinha que falar disso aqui Porque eu simplesmente amo Tá? Eu acho que eu sou a pessoa que mais testa corretivo no mundo Porque eu tenho bastante olheira E também por causa da minha mãe Então tipo assim Toda vez que alguém fala Ah, então o corretivo é bom Eu vou lá e testo Ou tipo Eu adoro comprar corretivo Não sei Eu amo corretivo, né? Porque eu e minha mãe A gente tem bastante olheira Então O último produtinho que eu tenho pra mostrar Inclusive eu tenho quase todas as cores dele Ó Faltam duas Que eu acho que eu até tenho a pronta entrega Porque eu não tô vendendo mais Muito Natura Assim Tô vendendo só o que eu tenho aqui de estoque Mas eu tenho algumas coisinhas Algumas cores aí desse corretivo Porque eu sempre deixo Até pra mim Nem muito pra vender Porque eu não vivo sem E também uso nas minhas clientes Tá? De tanto que eu gosto E esse corretivo aqui Ele é da Natura Aquarela Ele é um corretivo líquido Eu tenho a cor 0102 06 E 04 Esse corretivo então Ele é líquido Eu vou passar um pouquinho na minha mão Pra vocês verem Ele é um corretivo líquido De cobertura média É um corretivo bem sequinho Aqui ó Ele é um corretivo bem sequinho É um corretivo que não craquela Claro que gente A área dos olhos sempre bem hidratadinha Tá? Então cadê? Aqui ó Ele espalha super bem Ele tem uma ótima cobertura Ela é média Mas cobre bem Não cobre 100% Mas cobre bem Muito legal também Pra fazer aquele esquema de iluminação Tá? Ó Pode ver Onde eu passei Até a minha veinha Tipo Deu uma sumida Todo mundo que eu indico Gosta Porque ele também parece muito Com o corretivo da Nars Então Pra você comparar preço 170 e poucos Acho que 179 175 Com vai 30 reais Que seja É Uma opção ótima De corretivo E indico também Pra quem tem Pele madura Bom meus amores Então Esse foi o meu Top 5 De produtinhos da Natura E eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais O meu Instagram É Arroba Barbarabove Snapchat Barbibove Barbicom2is E no Facebook Blog Barbarabove Ah Não esqueçam Se vocês tiverem sugestões de marcas Pra fazer Top 5 Me deixem aqui nos comentários Ou se vocês quiserem Sei lá Top 5 de sapatos Top 5 de Batom Sei lá Qualquer coisa Vocês também me deixem aqui nos comentários Um beijo E até amanhã Tchau